1, 2, 3, FUNK IT Oi gente linda, tudo bem com vocês? Então... No vídeo hoje eu trouxe mais um mystery vlog muito legal narrado Espero que vocês gostem, se você gosta desse tipo de vídeo deixem um like Se inscrevam no canal e antes do vídeo começar eu vim aqui agradecer muito a vocês Que nessa hora que eu estou gravando o vídeo a gente ainda não bateu Mas estamos quase batendo 800 inscritos Então muito obrigada mesmo de coração E basicamente é isso E outra coisa que eu quero falar para vocês é que os vídeos vão mudar agora Vão sair toda segunda e quinta-feira E é isso, um beijão Bora estudar? Começando mais um mystery vlog narrado E bom, eu estou muito feliz que a gente está quase batendo 800 inscritos Então muito obrigada primeiramente Isso eu queria falar muito com vocês e agradecer demais E enfim Bom, vamos começar esse mystery vlog super animados E que você aí já pegue seu caderno se você precisa estudar Eu comecei assistindo uma videoaula da Sala do Saber Sobre o conteúdo de anfíbios Então eu escrevi ali com marca-texto mesmo E aí eu usei a Pilot PopLol 07 preta para o contorno Então basicamente foi isso Como vocês estão vendo esse mystery vlog tem uns 7 minutos mais ou menos Então eu acho que é um mystery vlog de tamanho bom Mas quando chegar a mil inscritos Eu vou trazer aqui para vocês um mystery vlog muito legal De meia hora E vai ser um mystery with me E espero que vocês gostem também desse vídeo E bom, é isso Então assim ó, já divulga para os teus amigos que gostam e precisam de motivação nos estudos Então enviem para eles o canal, falam para se inscrever, mandar para os seus avós, para os seus familiares, enfim Como eu não sei muito bem se vocês preferem um mystery vlog totalmente narrado 100% Ou se vocês preferem um mystery vlog narrado, mas com algumas pausas, com música Porque assim, eu gosto muito de um mystery vlog 100% narrado Nenhuma hora para falar Só que às vezes é meio chato Então assim, eu estou tentando trazer um pouquinho dos dois Com música e narrado ao mesmo tempo Para não ser tão cansativo o mystery vlog, né? Porque isso aqui tem que te motivar Caso vocês não gostem da narração, algo do tipo É só vocês mutarem o vídeo e colocarem o lo-fi no fundo E vai ser super bom você assistir um vídeo assim Se você gosta, né? Porque eu já prefiro um mystery vlog narradinho com as pessoas falando Porque me motiva muito, muito mais Como eu percebi que vocês gostam bastante de um mystery vlog Com cenas diferentes, com ângulos diferentes Eu trouxe esse daqui de novo com ângulos diferentes Então eu também adoro Só que na hora de estudar é um pouco complicado Então assim, demora, sabe? Tipo assim, quando eu vou gravar um mystery vlog Eu ia estudar em 10 minutos, por exemplo, aquele conteúdo E aí acaba que é o dobro do tempo E acaba saindo em 20 minutos o meu estudo Porque eu gravei um mystery vlog Mas é uma coisa que me motiva E uma coisa que eu gosto de fazer E uma coisa que eu faço Que é motivar outras pessoas além de mim Então por isso que eu gosto de trazer Estes mystery vlogs com ângulos diferentes E eu acho que vocês gostam também O ruim é que eu acho que esses comentários Vão estar desativados novamente Não é eu que desativo os comentários É o YouTube Então caso vocês queiram me falar Alguma crítica construtiva Ou algum elogio Ou alguma coisa Me mandem lá no meu Instagram É arroba Thaís Underline Stories Que eu tô lá esperando vocês no direct Me mandem mensagens Que eu vou responder todo mundo, gente Eu não deixo um direct Pra falar depois, não Se você me manda Eu tento já te responder na hora Bom, também caso vocês queiram me mandar Alguma ideia de vídeo Algo do tipo Podem me mandar Que tá sempre aberto Às vezes eu coloco uma caixinha De perguntas E eu tô sempre fazendo interação lá nos stories E ainda que tem post novo todos os dias Um dia reels E um dia post normal Então hoje No dia que vai sair esse vídeo Se você está assistindo no dia mesmo Vai ser um reels bem legal Então assim Corre lá pra assistir O link da conta, né Do meu studygram Vai tá aqui na descrição do vídeo Eu sempre deixo O link do meu studygram O link do meu studygram O link da minha conta pessoal E também do Da minha lojinha Que pra vocês Pra quem não sabe ainda Eu e a minha amiga Criamos uma lojinha Com várias coisas Pra você aí Poder se Motivar os estudos Não, mas Se planejar melhor Com os seus estudos Porque agora tá sendo bem difícil Então a gente fez assim Tudo list A gente fez Planners semanais E assim Tem coleção pastel Tem coleção pra uniter Tem coleção De Halloween No caso agora Vocês não irão comprar Porque é Halloween, né gente Já passou E bom Na Black Friday Que a gente tinha Tava tudo com 50% De desconto Então se tu não foi Não foi dessa vez Mas vai ter várias promoções parecidas Atualizar vocês nesse study vlog Depois que eu vi a videoaula da sala do saber Sobre os anfíbios Eu comecei umas tarefas Que eu tinha pra fazer Do meu cursinho de inglês Então eu tava fazendo ali E agora aparece Umas cenas minhas mesmo E eu queria dar uma mudada de ângulo Como eu já falei pra vocês antes Então fiz esse ângulo diferente Que eu nunca tinha trazido Em nenhum study vlog pra vocês Mas enfim Eu tava fazendo tarefa Do meu cursinho de inglês E basicamente é isso Que eu tava fazendo E eu tava escrevendo Eu tava pesquisando no livro Didático de inglês E eu também algumas vezes Eu precisava digitar Alguma coisa no computador Agora nós vamos Pra nossas últimas ceninhas Desse study vlog Gente Tava gostando muito De narrar a study vlog Não sei Eu amo narrar Eu adoro chegar A parte do study vlog E falar assim Hora de narrar E não sei Mas eu gosto bastante Tem gente Tem gente que pergunta Como eu faço As miniaturas de vídeo Tem gente que me pergunta Como eu edito Eu posso trazer um vídeo Falando mais sobre isso Mas enfim Esse foi o study vlog de hoje Então gente Esse foi o study vlog de hoje Espero muito que tenham gostado Não esquece Segunda e quinta Vídeo novo no canal Espero que tenham gostado Um beijão Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal E é isso gente Tchau 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 Tchau